Uma vovó simpática que mantém uma tradição de séculos. Vamos conhecer agora o trabalho da Dona Zélia, que leva a vida a fiar, a tercer e a ensinar a arte que faz parte da família dela há muitas gerações. É no sossego de casa que o trabalho rende mais. Na roda de fiar, Dona Zélia transforma os chumaços de lã de ovelha em fios, na glória-prima, para produzir mantas e cachecóis. Feliz de bem com a vida, né? Porque quem desce tem todo o tempo para pensar, para meditar. O tapete entrelaçado no teatro de pedal também é criação dela. Essa senhora de 78 anos gosta mesmo de inventar moda, de brincar com as cores. Essa é uma profissão que a Dona Zélia aprendeu ainda menina, com 14 anos, com a avó dela, quando morava lá em Minas Gerais. Mas foi aqui no Paraná, no começo da década de 70, que ela se dedicou realmente à arte de tecer. E nunca mais parou. Com as vendas, ela ajudou a criar os filhos. Para quem mora ou visita Curitiba, é bem fácil encontrar a Dona Zélia. O endereço dela, aos domingos, é a Feirinha do Largo da Ordem, uma das mais tradicionais na capital. Os turistas se encantam com a beleza das peças. Assim, Dona Zélia preserva uma cultura, um jeito de fazer a moda antiga e que muita gente não conhece. Que ande crescendo, eu levo a vida. A vida me leva. Para onde eu não sei. Eu vivo que ande os filhos da vida. Sempre tramando. O dia dos destinos de uns e de outros, nos enrolando. Fora as tristes, outras cantando. O dia dos melhores, me esperando. Acho que eu já encontrei os dias melhores. Você vai ter pra mim uma glória.